Olá galera, me dá tudo, Gustavo na areia, estamos aqui com mais um vídeo de First Para falar, é o meu segundo vídeo aqui no canal, falando a vocês que até agora só tem dois vídeos Eu tô postando esse vídeo aqui às nove horas que eu acho, eu acho que é nove É nove, vai ficar no... Eu tô postando como que vocês podem ver aqui, galera Agora, eu vou aqui, começo aqui, ah, já comecei a partida E eu quero falar pra vocês, pra você deixar o like, se inscrever, ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui no meu canal Como que vocês podem ver, galera? Eu sou boot Boot eu não sou, porque eu sei jogar um pouco Mas não muito, galera Eu queria tentar fazer um design tipo esse daqui, ó, esse nome aqui, ó Esse negócio que tem aqui nas pontas aqui, opa Eu fico muito empolgado ver pra ir nesse negócio Mas tem vez que vem um azar, né? No meu outro celular sempre vem soft, velho, logo nesse Sei lá, Fabrício e Gustavo Ah, meu Deus, sem diamante não Merda, eu sou merda, meu irmão Vai, vai, tá Vou abrir cinquenta Cinquenta mais cinquenta, cem Com mais vinte, cem Cento e um, cento e dois, cento e três, cento e quatro, cento e cinco Cento e seis, cento e sete, cento e sete, cento e nove Cento e dez Cento e dez Cento e dez Cento e vinte, tô brincando Achei que eu não sabia Não, cento e vinte Cinquenta e um, cinquenta e oito, cento e vinte A cada mensagem, vai A cada mensagem A minha especialista de polícia vai dar facturno Mas como que não vai dar, né? Vou pular aqui na PEC mesmo Não vai dar, galera, já não dá pra ver Me desculpe Mas só que não deu pra fula em cima da factory Porque aqui só vai ser balado na cabeça Já tô mitando o play hat Não sei pra que feio Eu sou merda Ó, pega Ó Nossa, essa arma é que eu gosto, galera E tem gente coelha Ó, um bote ali Vai tomar, vai tomar Esse boiá vai tomar Nossa, véi Como que eu sou ruim, galera Como que eu sou ruim Nossa Cento e cinquenta, véi Como que eu sou ruim até na matemática, véi Até na matemática Nossa, véi Imagina 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 Mas Como Ai Que bagulho é isso aqui, né? Não sei Vou ver aqui Vou ver aqui Ah, véi Como que eu sou ruim nesse jogo Que merda Nossa Que bosta Nossa Que bosta Esse daqui também é uma merda Vai tomar Vai tomar no Coroa, rapaz Não sei Ai, meu Deus do céu Bag Será que todo mundo vai ganhar essa roupa aqui, véi? Não sei Não quero nem ver esse bagulho aqui Hoje a gente vai ganhar uma ameaça aqui, ó Pra cortar a cabeça do skatepaluso Vamos começar aqui a partida E quando que eu estiver no avião Eu já volto Galera Já tô aqui no avião Tô mitando o zéu Zéu Tô mitando o zéu Zéu Nossa Tô falando mais um de besteira Eu tô falando besteira, galera Sabia que eu tô falando besteira Deixa o like, se inscreva, compartilha com seus amigos E ative o sininho de notificações Eu sei que eu já falei isso, mas só que eu falo mais de mil vezes Só pra ajudar o canal aí, galera Só pra ajudar Só pra ajudar aí, galera Só pra ajudar Porque eu sempre quis ser Igual esses youtubers aí, galera Mas eu acho que eu nunca vou ser na vida Nunca Só você é um bot mesmo Que não sabe jogar Tomou Tomou no jabiraca Peguei Nossa, minha internet bugou Ó, quer ver Ó o capa Tá me tirando, né, rapaz Eu vou pular, rapaz Não, eu não quero Trocação contigo Ai, ó, galera Ó Vem aqui Pra ver se eu te dou uma facadona Que legue que tá dando Um, eita Um, eita Fortalecer o canal, galera Deixa eu ver Ah, mas Essa é uma parede mesmo invisível Pensei que a bala atravessava E ia pro outro lugar Uma vez sempre queria ser Um youtuber bom Nos jogos Não é falando dos youtubers, não, galera Eu sempre quis ser Um deles Mas por mim Eu acho que eu nunca vou ser na vida Tô falando isso daí Só pra você deixar o like Se inscrever Compartilhando Só tô falando mesmo Porque por mim Eu tô achando que eu sou ruim Nesse jogo Nem joga direito Eu sei, eu acho Eu sempre quis Que pelo menos alguém Me dasse atenção Eu, galera Não jogo modo assim Coisa assim Squad assim Coisa Squad Indo Porque Os povos ficam me xingando Galera Me xingam muito De bot Falar que eu não sei jogar A vida é assim mesmo A vida é assim O mundo dá a volta O mundo revira a volta Isso sim Isso que é a verdade que eu falo O mundo dá a volta Merda Não é sem pequeno Pecorita é boa não Meu amigo Merda Vou tirar aqui Algumas balas E vou pegar Esse kit Essa M60 Nossa Quê? Nossa Que isso, véi? O Fifar está muito Estranho Estranho Nossa Só assim O Fifar está muito Estranho Véi Peraí Calma Meu celular Está ruim Só eu que estou ficando Dojo Que isso, véi Eu vou lá No e-drop No e-drop de lá de cima Galera Acho que eu vou fechar Em Clock Tower Eu vou falar aqui Galera Os lugares Que eu gosto De ir por lá Clock Tower Bimazacti Pec Factoria Oi Sim E Bimaz Ai, já falei Bimaz É isso Baleera Sai do Cabo Ai, meu Deus Do céu É isso Que eu falo De celular Ruim Celular Ruim Não trava Oh 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 Toma Toma Para parar De ser safado Até mata ele Ai, agora Fudei a dois Sai do Car Vai Vai Eu sei que eu estou Atropelando Geral Tô Loco Que legal Acho que fui eu que matei Não vou arriscar Não vou arriscar Não vou arriscar Nossa Que Que Não Tá me tirando Né, velho Que tem três Caras Nossa Morri Porque eu dei o like Tô falando Galera A lei de burro Sou ruim Eu sou um merda Eu sou um merda Galera Então Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado Se inscreva Né Neste jogo Né Ative o sininho De notificação Para você não perder Nem mais um vídeo E é isso Foi Tchau